Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DNRs, um outro vídeo pra vocês E pessoal, eu queria falar um negócio aqui No último vídeo a gente tava falando a parte do inverno aqui no Stardew Valley E eu vi aí o pessoal comentando um pouquinho aí nos vídeos De eu tentar jogar um pouco mais pra frente Em vez de só ficar ali no inverno, os vídeos estavam um pouco parados Eu decidi então começar agora já no próximo ano nosso aqui Que você vê, ó, segunda dia 1 A gente tá começando aí na primavera do nosso segundo ano, galera E eu tenho algumas coisas pra falar, sim Eu já consegui liberar a ponte enquanto isso Consegui liberar a ponte Algumas coisinhas eu consegui colocar lá na community center E acho que é só a única coisa diferente que a gente acabou fazendo aqui, né? E agora a gente vai começar a nossa aventura Consegui juntar 46 mil de gold Acho que dá pra gente comprar bastante coisa Lembrando que eu já preparei todo o terreno lá fora praticamente Com alguns irrigadores Pra gente poder conseguir dar conta aí De algumas produções, né? Vamos ver o que vai dar Bom, galera Eu fiz as contas Eu consigo plantar Opa! Aconteceu Hum, olá Meu nome é Kent Eu acabei de voltar ontem de noite Do exterior Minha esposa me contou Que um novo fazendeiro veio pra cá Enquanto eu estava fora Bem, eu só queria me apresentar mesmo Te vejo por aí Não conheço esse Kent, cara Nunca vi ele Bom Nossa, tá bem sujo, hein? Nossa, hein? Sujo bastante coisa aqui Vou ver que dá uma geral Vamos lá Aquela geralzinha Ó A gente já deixou plantado aqui Plantado não Colocadinho já Bastante irrigador Pô, vou ter que dar uma geral mesmo, hein, galera? Que merda Ó, vamos só cuidar Nossas galinhas aqui Pegar as coisas gerais Que a gente sempre faz Pra depois a gente tomar conta Das plantações Que é o que a gente vai precisar fazer Cara, eu não sabia que vinha Voltava tão sujo assim Nossa fazenda Porque ia voltar limpinha Tá Vamos Pegar um pouco de leite delas aqui Nossa produção animal A gente tem que sempre continuar aqui, né? Cuidando nossos bichinhos Já acabou o inverno Então agora eu vou ter que abrir Pra eles saírem, né? Como é que são muitos bichos agora Muitos Eu já falei com essa aqui? Já É muito bicho, galera E agora a gente vai ter que se organizar aqui Pra ver o que a gente vai fazer Talvez montar um cercadão grande pra eles Porque olha Porque olha Fala sério, hein? Eu poderia fazer um cercado mesmo aqui Puxar um cercadão até aqui na frente Acho que já ajudava, né? Já ia precisar dar uma dessa, acho Pegar umas madeiras e fazer um cercadinho pra elas Bom Vamos ver isso já já Vamos acatar algumas coisas aqui Nossos Nossos itens, né? Vamos levar ali Para nossas produções Nossa, cara Surgiu tudo Surgiu pedra pra todo lado agora, velho Ok Aqui tá colocado A gente coloca aqui um leite pra produzir Vamos guardar um pouquinho de leite aqui Que esse daqui a gente leva depois Ok Bom Liberamos então aqui espaço, galera Mas olha Parece ser um monte de coisa aqui A gente vai ter que dar uma limpada Pelas minhas contas, galera Eu vou poder colocar aqui Mais ou menos Duzentas e quarenta e quatro sementes Pelos cálculos que eu tava fazendo De quantos irrigadores eu tenho Duzentas e quarenta e quatro sementes Eu acho que vai dar uma coisa boa, hein, galera? Vai dar uma graninha boa pra gente Se a gente conseguir fazer isso Só que, nossa Parece que eu trouxe tantas mil coisas aqui, velho Que droga Vou ter que dar uma limpada geral aqui E ir lá comprar algumas coisas Pra gente já começar a nossa produção Tá, dentro aqui Eu acho que já deu uma boa limpada Já dá pra gente plantar tudo o que a gente precisa Né? Beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui o nosso cavalo E a gente vai lá na loja do Pierre, né? Acho que eu chamo o nome do Pierre Você até esqueceu o nome do caboclo lá Bom, vamos pegar aqui E a gente corre lá no Pierre E a gente vai comprar Sementes, galera A gente tem quarenta e seis mil Hoje dá pra gente comprar bastante semente, hein? Vamos ver Eu posso colocar até duzentos e quarenta e quatro sementes ali Pelos contos que eu fiz Eu preciso pegar Xirivia Que só a gente pôr na dispensa Xirivia cinco estrelas De estrela dourada Na primavera Eu vou precisar de vagem Couve-flor e batata Tô querendo comprar só vagem, galera Porque a vagem, tava vendo Ela dá um profit melhor que os outros E ela consegue ficar pra sempre ali, né? Até acabar o... Até acabar toda a estação, né? Então vamos lá A gente precisa de couve-flor Couve-flor a gente só precisa de um Xirivia a gente vai precisar bastante Tô pensando em pegar aqui Umas vinte xirivias Vamos pegar umas vinte xirivias aqui Ou mais? Será que mais? Vamos pegar mais, né? Vamos pegar umas... Umas trinta xirivias Se não nascer as xirivias douradas A gente vai ter que comprar de novo Trinta Semente couve-flor Couve-flor Vou pegar quatorze Não, vou pegar dez Dez xirivias Quatro de batata Que é o que a gente precisa pra fazer a nossa missão Couve A gente precisa de couve? Eu não lembro Acho que não Couve a gente não vai precisar, galera É o que a gente pode fazer Vamos catar agora quase tudo aqui O resto de vagem Vagem Ele demora bastante pra crescer Mas ele é um item que fica pra sempre, né? Fica um bom tempo lá Tá A gente pode comprar duzentas Tá, duzentas Duzentas e quarenta e quatro Sementes A gente tem aqui Acho que dá pra gente plantar tudo Fora isso O que a gente pode fazer? A gente já pode fazer umas plantações de alguns itens, né? Laranja Maçã Olha, a gente tem Uma de maçã Vamos comprar uma de maçã Uma de romã Ou de laranja Uma de romã Uma de pêssego Aproveitar o embalo aqui E comprar uma de coisa, galera E uma De laranja Compramos, então, ó Quatro árvores pra gente plantar Fizemos uma boa compra aqui Eu acho que isso daqui vai dar bom, hein? Acho que vai dar pra gente conseguir bastante coisa A gente não teve nenhuma árvore Então vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir usar elas Tá Eu tô com bastante fertilizante Tem uns fertilizantes de ouro Que eu vou tentar colocar pelo menos aí Uns 15 fertilizantes de ouro Então a gente hoje vai ficar aqui Cavucando tudo, galera A gente vai ter que cavucar Pra gente poder plantar tudo isso daqui, cara Fora que a gente vai ter que aguar, né? Porque Pelo que eu acho A gente vai ter que aguar mesmo Porque A gente tem que fazer todos os buracos no chão Pra depois os irrigadores começarem a trabalhar Tá Então vamos catar algumas coisas aqui Liberar um espaço Tá foda Caraca, 150 não vai dar muito não, hein? Preciso de mais Vamos fazer mais Vamos fazer mais aqui, ó Aproveitar o embalo aqui A gente já vai fazendo mais, ó Mais fertilizante Ok Isso daqui já vai dar, hein? Essa quantia de fertilizante vai dar E a gente precisa só achar a nossa ferramenta aqui Cadê a aguinha? Perfeito Tá aqui Bom, galera Aqui a gente tem As nossas Elas Elas dão frutos no outono No verão Tá Mas eu posso Plantá-las, né? Nesse Nessa estação Do mesmo jeito, né? Bom Depois a gente vai plantar as árvores Não a gente vai plantar agora, não Vamos dar só uma geral aqui Vamos lá Agora começa O trampo difícil, galera Pra vocês não ficarem Enjoados de ficar vendo A gente vai fazer o quê? Eu vou cavar tudo aqui E vocês vão ver logo depois que eu terminar Vão ver quanto tempo que vai demorar, beleza? Vamos lá Fala, galera Voltamos aqui, ó Até deixei pausado Porque a gente chegou aqui mais ou menos a uma e pouca da manhã Até duas horas da manhã A gente pode ficar acordado no jogo E, galera Eu tive que resetar o dia Porque eu comprei um monte de vagem E eu não percebi que elas ficavam presas Em um tronco, né? Então isso daí Impediu da gente conseguir molhar todas as coisas E poder pegar todos os recursos Depois que eles nascerem E o que acontece? Eu resetei e comprei tudo de batata Então a gente fez uma plantação de batata Porém A gente não conseguiu o tempo Pra gente conseguir regar tudo É muita coisa pra regar E o que aconteceu? Vai acabar o tempo Agora eu não vou conseguir regar tudo Então a gente vai ficar Com atraso de um dia De algumas plantações Isso vai atrapalhar a gente um pouco Mas eu tô tentando molhar aqui Já vou ter que correr Pra dentro da casa Senão a gente vai acabar Perdendo muito ponto aqui Acabar Desmaiando, etc, né? Então vamos lá Vamos voltar pra cama aqui Senão a gente vai morrer, né? E a gente não conseguiu nem pegar nada, galera Pra vocês verem que Eu estive aqui muito rápido Vamos lá Vamos dormir aqui Senão a gente vai acabar Perdendo coisa ali A gente não conseguiu vender nada Por causa disso Isso complicou a gente Mas a gente vai voltar lá E ver como tá as coisas Agora vai tá tudo molhado, né? Só que a gente vai ficar Com um dia diferente aí Em algumas Das sementes, né? Isso que vai complicar lá Algumas sementes foram molhadas só agora Isso que estragou um pouco Justo essas sementes aqui Então a gente acabou Perdendo tempo nisso aqui Como eu tenho O meu jogador bem fraco Eu não consegui fazer muita coisa Bom Então o que a gente resta fazer Agora é Catar nossas produções Aqui que ficou parada E nos Ajeitar Cara cliente Estou vendendo Pertilizantes de melhor qualidade Assim como Nova seleção de plantas Beleza Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai só Dar aquela cuidada Na fazenda Normalmente Ver o que a gente consegue Aqui pôr pra Pra ir produzindo A gente acabou Perdendo um dia E fazendo aquilo ali E a gente não conseguiu Fazer tudo Pra vocês verem Que negócio aqui Tava brabo mesmo Vamos lá Vamos botar pra vender Alguns vinhos Beleza Deixa produzindo ali Algumas coisas Vamos voltar aqui Vamos falar um pouquinho Com as nossas Galinhas Só pra elas ficarem felizes Pegar aqui Os fênus Só sei galera Que Olha que foda hein Fiquei o dia inteiro ali Correndo pra gente poder Molhar todas as plantas Fazer todas as plantações Certinhas Acabei errando lá embaixo Ainda Numa parte Mas ficou uma plantação Bem grande hein Pra plantar demorou Tá Não tem leite agora Aqui que a gente vai fazer galera Eu preciso pegar mais prata Eu vou evoluir Meu Regador Vou precisar evoluir Meu regador Porque Se eu começar Caramba Se eu começar a fazer muita plantação As vezes eu não consigo suprir Quando muda de estação Não sei se elas vão continuar molhando Aí vou precisar do meu regador Pra ir mais rápido Senão não dá tempo Da gente regar todas as coisas E a gente acaba passando Pelo que a gente passou agora A gente acabou ficando Com algumas das plantinhas Aqui Pra trás Olha que triste Mas tudo bem Já vai dar pra gente ganhar Uma grana boa Sossegado Tá Vamos pegar os ovos aqui Beleza Plantados Plantados não Colocados aqui De boa Pra fazer Suas produções Isso aqui A gente vai daqui A gente só precisa vir aqui Eu não sei se eu tenho bastante Não vou ter pra fazer Droga Não vou precisar ir caçar Alguns materiais Senão não vou ter aqui Pra gente fazer as coisas Bom Vamos lá então Vamos ver o que a gente pode fazer Vamos guardar isso aqui Aqui Guardar isso aqui Aqui Ok Pra gente poder evoluir A gente vai precisar de mais itens A gente vai precisar ir na mina Eu vou ver se aquela mina Que a gente tem lá A pedreira Será que ela voltou Se ela voltar Vai ser bom pra gente Poder sair pra lá Vamos ver Vamos dar uma corrida pra cá Será que no deserto Tem alguma coisa nova A gente tem dinheiro A gente pode ir lá Dar uma olhada Mas eu vou ver já já Primeiro eu quero ver a pedreira Ver como tá Tá Nenhum itemzinho bom pra gente Hein Triste Será que eu vou aproveitar Vou na mina aqui Andar 60 Como na mina normal Pra gente pegar um pouco de Um pouco de prata Aqui a gente já chegou Encontrando prata aqui A gente já pega a pratinha Que a gente precisa Pra gente evoluir Mais coisas nossas A gente tem muita coisa Pra evoluir ali E Precisa da prata A gente tem pouca prata A prata vai ajudar a gente Tá Não tem mais nada aqui Jade Ok Vamos dar uma descida Eu só quero ir no deserto Eu não vou nem entrar lá pra frente Só quero ir no deserto Pra mim poder ver Se eu encontro coco Porque a Halley gosta de coco pra caramba Se a gente conseguir encontrar coco lá Beleza A gente pode dar de presente pra ela Vamos dar uma corrida aqui pra cima Enquanto isso a gente só vem aqui pra pegar um pouco de prata Que a gente vai precisar Tá Não achamos Mas se a gente acha mais uma escada Senão a gente já corre lá pro deserto mesmo E já era Não perde mais tempo não Caraca Mas ficou grande aquela plantação hein galera Eu sei que existem muito maiores Tem gente que faz a plantação no campo inteiro Mas demora muito cara Imagina o trampo pra Poder pegar tudo isso Bom Vamos então lá para o ponto de busão O ponto de busão aqui a gente pega O ônibus E a gente vai lá ver se tem coco pra gente poder levar Pra nossa futura esposa a Halley Espero que tenha bastante coco aqui pra gente dar de presente pra ela Vamos ver o que a gente consegue encontrar Valeu Será que derruba coco ou se vai ficar batendo? Acho que não né Caraca Olha tem coco ali Caraca É aquela coisa né Você paga quinhentão só pra poder vir buscar coco pra mulher Incrível né mano A gente tem que fazer pra essas mulher até no jogo Nada Um só galera Um coco É sério que o coco ela gosta pra caramba Então vale a pena acho Olha outro coco Beleza Dois coquinhas Caramba o coco só pra Halley Coco ela vai gostar pra caraca Beleza Vamos ver se tem lá em cima também Se tiver Mais coco Olha que beleza Três coquinhos Tá tem esses negócios aqui O que será que é velho Uma evocação aqui Tá A gente conseguiu então três cocos galera Três cocos Tá ótimo A gente pagou quinhentão Não é importância não Só paguei pra vir pegar isso aqui mesmo Vamos embora Só vim buscar o coco pra gente levar coisa pra Halley E ela gosta Então Tá valendo a pena Então a gente recupera rapidinho Ainda mais agora com essas plantações Que a gente tá com um monte Vamos lá Tem aqui um bichinho pra gente catar Beleza Vamos voltando então pra nossa fazenda Vamos pegar aqui as nossas produções Do dia Aproveita pra vender já Algumas coisinhas Nossa deu bastante coco legal hein Geodo A gente vai guardar Beleza Vamos colocar os coco aqui Porque aqui é as coisas que a gente guarda aí pra levar Depois pra o pessoal Fazer essas coisas aí Beleza Vamos produzir isso aqui Legal Vamos só colocar esses itens guardadinhos bonitinhos no lugar deles Esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Geodo a gente bota aqui Esse aqui é aqui Tá A gente pode fazer então Aqui um item Quero levar nosso regador lá pra fazer Regadorzinho vai ser útil Esse aqui também A gente já pode mandar fazer mais Que a gente tá ficando sem Se o que a gente puder fazer Beleza Tá Ok galera A gente tem então bastante coisinha aqui Já pra fazer agora Nesse Nessa estação A gente vai precisar liberar os nossos animais Aqui pra fora Mas eu acho que eu vou fazer um cercadinho pra eles Foda que o cercado vai ficar bem grande Eu vou ter que trazer até pra cá o cercado Senão não vai valer muito a pena Vamos aproveitar aqui o embalo A gente já corta isso daqui Libera um espaço aqui Depois eu só venho aqui com a madeirinha No próximo dia Daí qualquer coisa A gente já chega e faz isso daí Já vem só Fechando aqui A casa Os nossos bichinhos aí Tirar uns espacinhos Tá Geraldão tá aqui Mó doidão Falei com ele hoje? Falei Beleza Bom galera Acho que então A gente fechou nosso dia A gente já pode Nossa A gente subiu pra caraca Nossa fazenda Tinha feito tanta limpa Aqui nela Deixamos ela bonitinha Pegar uma surtinha aqui também A gente já tem Pode pôr pro futa lá Pra fazer mais vinho Que a gente acabou já Com os vinhos Batamos todos os vinhos Bom Vamos levar isso aqui lá então Cara Não vejo a hora isso daqui nascer Só pra a gente começar a catar tudo Isso é da hora pra caraca Tirar uma grana Lascada hein galera Espera Ok Vou colocar uma framboesa aqui Beleza O que a gente pode fazer então galera? A gente tá com dinheiro sobrando Dá pra gente construir Uma evolução aqui do nosso Do nosso viveiro A gente pode ter patos Vocês acham? Acho que compensa a gente fazer isso daí Vai ser legal Tá Eu tô com 5 pratas agora No caso 5 ferros Eu posso levar no regador Mas não sei se vai dar tempo A gente vai levar no próximo dia então o regador Senão A gente vai Acabar Só chegando lá e dando de cara com a porta Não sei o que Nossa Tem bastante geodo pra gente Estourar aqui A gente depois tem que ir lá Levar essas coisas pra Resolver Vamos botar esse item aqui Que é nossas frutinhas Vamos guardar aqui então as coisas E beleza A gente já pode então Partir para a cama E finalizar esse dia Ah e tem o coco Que a gente podia levar né A gente leva na manhã Deixa eu ver como que tá A gente já deu um presente pra essa semana Então a gente leva lá depois pra ela Sossegado Cara Muito legal então A gente fez uma puta de uma plantação Bem da hora E agora A gente vai ter muita grana A gente vai poder fazer muita coisa Na nossa fazenda Esse segundo ano promete galera Esse segundo ano a gente vai ter estufa A gente vai ter muita coisa A gente vai ter plantação A gente vai montar nossa fazenda O segundo ano vai ser o ano Do upgrade cara Vai ser o ano da hora Esse ano a gente vai ter coisa pra fazer Ok Só dar aquela olhada pra sempre aqui De boa Bom galera Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de curtir no canal Se inscreve aí se você não é inscrito Deixa o seu favorito Compartilha com seus amigos E é isso aí Não esquece de comentar aí também Deixar suas dicas Suas dúvidas Caso vocês tenham também E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos lá que agora o negócio vai ficar legal Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Falou e fui